É de fama Míndia Dizão, sim Míndia 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 Dizão, sim Míndia 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 Echa toda 10 e cica Amar, 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 vem, vem, vem Tu vende, tu vende Comer é cocu Oku de comer 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 O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto, o garoto é o garoto. O garoto é o garoto. Paraguay, bebê, chugama Chugunapé, zé, chugama Paraguay, bebê, chugama E já foi nosso, de King of King, sangue, alça Paraguay, bebê, chugama 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 ki que legue que colete Se da r E o nome da moça, o nome da moça, o nome da moça Que isso é sim! E o nome da moça É simbim-ví, aceitou-mossal guai-nás Punto punto, a punto punto Minha moça e cor Oiamo no membro de Oiamo no membro de Ebuña, eegu Oiamo no membro de Ebuña, eegu Oiamo no membro de Aduña Maria, amei O violence na tabbo Elegu Jei la z konkwe Chine e mema Chico non membro O chico non membro Onore ubiwe O NAMU MAMO MENGODI O NAMU MAMO MENGODI É isso aí que não tem para mim O NAMU MAMO MENGODI O NAMU MENGODI O NAMU MAMO MENGODI O NAMU MENGODI O NAMU MENGODI O NAMU MENGODI O Edondinho, a mandorilha Oh! Ô, Chuta! Ô, Cacá! Ô, Camorão! Tinha com a mão, gostei, né, gostei, cara É boi, é chicado, mas é que ele é Tinha aqui, tipo, mas eu acredito E eu fiz isso aqui Eu chamo o meu Russ flaws E eu amo, sim, cara E eu não! Olha! Eu não gosto de se separar Vou pra você A gente ganhou Eu sempreI Edondinha Olha Mais E eu nagra E aí Ata que você é bom Diga a gente Onde vai virar a gente Onde vai virar a gente Onde vai virar a gente Mas aí é pesina Onde vai virar a gente Onde vai virar a gente Onde vai virar a gente Añeu! 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 Tchau, tchau! Jesus 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 Allah bless you Amen It is well with you Santo Jesus A pressa de novo para a Jeremia de Abertad e Trê Investir Passei, Zalão E... Oh!